Lá, 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 lá. Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra mim na casa Não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo o cardinal Faça o choupinho pra tua pé Já tá aí o casal Não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louca, fica a sonhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa, fica bem por cima e vou rodar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem que parar Se eu quiser fazer então faça, seguir todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei que não é então a vodka, mas que não é só de outro patamar Mas são coisas que eu não faria por causa da hipótese, eu não teria que estar sempre a voltar Quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar faltava bem bom Já não sei que eu me tirava de coco, algo se diz trazer pro seu corpo Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra vir a casa E não é pra ele tomar café, você já sabe qual é Tá de cádio de persuasão Mente o louco e meta no seu pé E vem na minha casa Você já sabe qual é Mente o louco e meta no seu pé E vem na minha casa Mente o louque e meta no seu pé Quando eu transo o fumo é o teto virar de chão E ali no retorno fica a lei da atração Então me diz por que não Abraça comigo Corre na caneta só você quer ouvir Então me diz por que não Só mais um pouquinho eu vi feliz E eu vou dar pensamento e transar contigo Camargo de insta-vivo ou bem barco camarim Nada disso importa se eu estiver sozinho Então participa de uma parte da minha vida Então eu te dou um pegazinho da minha vida E eu não vou ter copa dividida Mas eu vou dar até participação da partilha Não quero saber onde você tá Nem me interessa com quem você tá Só me interessa o horário que você vai chegar Pra me dar qual posição nessa Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso aqui na Martina Toma o show Toma o café Jantar no casal Não é pra ir tomar café Tem café Não me refiro de chão Tem pé de chão Deixa eu te chocar Tem café Não me refiro de chão Tem pé de chão Deixa eu te chocar Tem café Não me refiro de chão Deixa eu te chocar Deixa eu te chocar Não me refiro de chão Deixa eu te chocar Não me refiro de chão Não me refiro de chão Não me refiro de chão Deixa eu te chocar Não me refiro de chão Não me refiro de chão Tem travador de chão Obrigada.